O TV Channel Entrevista O TV Channel Network continua aqui nos bastidores da festa do Marquinho Ceremonial E do Tiago Nilsen Estou falando com a Alvani Alvani, você é mais uma fornecedora Top aqui, né? E que você aprontou de legal aqui na festa? Nós trabalhamos com doces personalizados E nós fizemos os doces que está contando a mesa Ah, é? A mesa principal? Da mesa principal É pouca coisa não é? Eles merecem, né? Tudo de bom É, com certeza, né? E você está nessa região aqui mesmo de Cotia? Onde você se localiza? Eu me localizo em Jandir Eu já estou no mercado há nove anos Nove anos de mercado Nove anos de mercado Com doces personalizados Modelados Doces finos E nós estamos nessa área Um bom tempo Você que postou no grupo aquela foto Já dos doces finos? Sim Ah, já deu vontade na foto Imagina de perto, hein? Vocês vão se deliciar Opa, com certeza, né? E a gente está tendo essa oportunidade realmente Está conhecendo muitos fornecedores Que estão trazendo o seu trabalho Para essa festa Para o público que acompanha o Marquinho E o Thiago E vale a pena realmente participar de um evento desse Com certeza Que ajuda Ajuda, dá um boom, né? Sim Em momentos, às vezes, mais difíceis A gente tem esse boom especial É numa festa dessa, Júlia, né? Isso faz parte Para a gente vir agregar No nosso portfólio, né? Isso é muito importante Pois é Para quem está na área de doces Seja contato Seja participado de um evento como esse Dá um, assim, um up Nas nossas vendas Com certeza Vamos aproveitar Fala contato Pode me acompanhar pelas redes sociais ChocolateSalvani O meu celular é 989312850 Estão à disposição No WhatsApp E meu pet No WhatsApp 89312850 E nas redes sociais ChocolateSalvani E viram aí? É um doce fino Especial Bem casado Bem casado, né? Bem vivido Bem casado, bem nascido, bem vivido É até bem envolvido Bem envolvido É isso daí, né? Bom, muito obrigado pela participação Obrigada, Júlia É um ótimo evento Uma ótima divulgação Obrigada Nesse evento, né? E que surta muitos resultados positivos Para você e para todos aqui Obrigada para todos Sucesso a todos É isso daí, ó TVTiago Network Continua aqui na festa do Marquinhos E Tiago, Nilce Vem pra cá Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau E aí Tchau, Tchau